Olá, pessoinhas lindas! Hoje tá até difícil de abrir os braços aqui. Estamos começando mais um vídeo daquele que a gente ama, que a gente quase morre, o coração chega daquele mini-pini-paquizinho. Olha o tanto de fofura que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, gente. Inclusive, se você quiser mandar alguma cartinha, cartinha ou caixinha, eu vou deixar já aqui na tela a minha caixa postal. Você pode ficar à vontade, que eu recebo com muito, muito amor. E também, antes de começar a mostrar, já aperta esse like aqui, que o YouTube vai entender que você curte os meus vídeos, que você quer receber. E também, se não é inscrito, já se inscreve, né amiga? Agora, bora começar! Começando por duas caixinhas, vocês não estão entendendo o que é isso. Eu não vou abrir, não, porque dá pra ver na caixa. Meu povo, olha o que o Correio Mara faz com o ser humano. Isso daqui é nada mais, nada menos do que uma misteira do Mickey Mouse, entendeu? Então aí você tem que me acompanhar lá no meu dia a dia. Vou deixar o meu Instagram aqui pra você ver o usado, né? Porque eu misto, fica com a carinha do Mickey Mouse! Tô tentando amassar, né? E temos aqui também uma cafeteira do Mickey! E olha só que legal! Ela é vermelhinha e aí vem a caneca do Mickey, na verdade, né? Então, o misto é que fica com a carinha. E esse é só o Mickeyzinho mesmo. E o Correio Mara arrasa! Eu vou deixar aqui o perfil pra vocês irem lá conhecer. E quem quiser receber coisinhas, encomendas lá dos Estados Unidos e vai chegar na sua porta... Sucesso total! Mais uma sacolinha cheia de produtos maravilhosos! Eu recebi uma linha completa da Lua Absoluta. Eu vou deixar o perfilzinho aqui embaixo também. Que é uma linha que eu tenho amado muito, ó! Essa daqui que eu recebi deles é a Detox. E eu confesso que os vídeos já estão praticamente vazios. Porque eu tô usando demais. Eu amei, amei, amei muito. E não veio só isso, viu? Aqui é shampoo creme, creme, shampoo condicionador E a máscara capilar. E aqui também eu recebi outras coisinhas que também fazem parte pra hidratação do cabelo. Esse daqui é um gelzinho que ele estimula o crescimento do cabelo. Você passa no couro cabeludo. É show de bola. Esse daqui também é o protetor térmico. Que é muito cheiroso, gente. Eu tô amando usar. Eu já usei também. Porque eu sou dessas. Eu não tô com a hora de esperar gravar o vídeo. E esse daqui que é um perfume, né? Que eu dou umas ziquinhas lá no meu Insta. Quando você não quer lavar o cabelo, você vai lá e... Dá aquela espirradinha e tá tudo certo. Parece que você até tomou banho. Obrigada, Lua Absoluta. Eu amei os produtos. Vocês arrasam. Continuando. Temos uma sacolinha aqui que eu recebi da Débora Godoy. E é o quê, meu povo? Nada mais, nada menos do que makes. Eu recebi uma base da Arc Makeup que eu já usava, né? E eu adorei. A minha cor é a... Aquelas que sabem super curtas. É a doida. Também recebi um rímel, cílios postiços, Maravigold. E um hidratante. Hidratante? Que hidratante? Eu tô ficando é doida, já. Esse daqui também é um finalizador, né? Pra pontas, reparador de pontas. E é muito bom. Agora temos mais uma caixinha. Nossa, ó. Esse mês tá recheado de produtos de cabelo e de make. A gente fica com. Eu recebi a linha completa, gemada com amido de milho, gente. Olha que coisa mais fofa a embalagem também. Tem até uma foto lá no Instagram que eu postei que eu amei essa embalagem. Então veio o shampoo, o condicionador. Veio também a máscara. Olha só. E o finalizador. Os produtos são da Goda Cosmetics, que essa marca é maravilhosa. Tem muitos produtos bons. Eu amei muito. Obrigada. Podem ficar à vontade, viu? Pra mandar quando quiser. A gente pega. A gente ama. E agora temos mais makes. E eu recebi essas daqui da Mary Kay, que é uma marca assim, que eu amo, de paixão, que eu uso há muito tempo. E é uma seguidora, que é representante também. Vou deixar o perfilzinho dela aqui. E olha o que ela me enviou, meu povo. Fiquei louca quando eu vi, porque ela me mandou o meu batom preferido do momento, que é esse daqui da Mary Kay, ó. Vou mostrar pra vocês. Esta corzinha que se chama... Que se chama não, que se escreve. Talpitet. Estou sempre falando errado. Mas é essa cor e eu amo ela, amo. Então eu achei muito legal o cuidado que ela teve mesmo, de mandar o meu batom preferido do momento. Ela observou isso. E aí temos o que aqui? Uma base, que eu amo a base da Mary Kay. Eu uso a cor verde 3. E também um primer. E eu nunca usei o primer da Mary Kay, vai ser a primeira vez. E eu amei, sua linda. Então quem precisar de representante da Mary Kay aqui na cidade ou região, vou deixar o arrobrinho dela aqui pra vocês não estarem em contato. Continuando, recebemos uma sacolinha recheada dos nossos parceiros, que sempre tem um monte de coisa linda, que é o pão da moda. Gente, vocês piram, né? Já usei a maioria, né? Porque eu sou dessas, meu bem. E olha essa sainha, que coisa mais fofa, com fechiclé, que tá super em alta, assim, né? Botãozinho, fechiclé. Eu amei muito essa sainha. Recebemos também, o quê? O Max Colete Jeans. Eu amo colete. Falou em jeans, então? Ganhou meu coração. Olha só que coisa mais linda, gente. Fica lindo demais. Depois você corre lá no Instagram pra você ver as fotos dos looks, viu? E também temos um kimono, que é maravilhoso. Tem várias cores lá. E eu recebi esse branquinho também, que fica lindo. Compõe o look. Eu sou muito suspeita pra falar da Goponga. Vocês sabem que, assim, é um amor eterno por aquela loja. Se você não conhece, entra aqui pra você conhecer, porque eles também enviam pra fora. É muita coisa linda. Continuando. Temos uma sacolinha aqui, meu povo. Recheada de make. Vocês não estão entendendo o que a Bíblia Acessórios me mandou. O que ela fez nesse mês comigo, né? Que eu não tô nem me aguentando de tanta coisa legal que tem aqui, ó. Várias marcas que eu já usava dessas, né? Eu já tenho outras cores. E aí eles me enviaram dois batons Lip Matte da Latica. Que eu amo os batons da Latica. Eu já tenho várias cores. E essas cores aqui tem uma maravilhosa. As duas são maravilhosas. Mas tem uma que é marronzinha e tem uma que é super ousada. Tô louca pra fazer uma make, ó. Essa daqui que é uma corzinha mais normal. É o número 36, pra quem quiser saber. E essa daqui que é o número 40. Que é uma cor ousadíssima, sério. E aí pra completar, que eles sabem que eu gosto de combinho, de combinadinho. Eu recebi também esse daqui, ó. Olha isso, meu povo. Olha que coisa linda essa sombra. Eu virei pra combinar. Que a gente vai fazer um... Vai tentar fazer uma make mara, né? E também veio... Olha que coisa mais linda. Isso daqui eu acho que é um iluminador. E aí dá pra usar como sombra também. Eu vou usar ali como sombra e como iluminador. Olha que coisa linda. Ele tem três cores. Amei. E também temos... Rímel. Uhul. Que agora a gente não está podendo usar muito, né? Mas eu amo o rímel. E vai ficar por um tempo lá. Depois eu vou voltar a usar. Esse aqui é da Riscote. Extraordinário. Máscara. 3 em 1. E uma outra coisa também que eu estou doida pra testar. Que é isso daqui. É da Luizance. É um delineador em gel. Porém, ele é de... Deixa eu até abrir aqui que eu não abri. Ele é em gel, gente. Olha isso. É um potinho. Vem com um pincelzinho. Será que eu vou dar conta? Vou contar pra vocês lá no Instagram. Se eu vou dar conta desse negócio. Espero que sim, né? Porque eu amei. E pra finalizar. Nada mais, nada menos. Do que o produto da Latica. Que eu era apaixonada. Assim, eu era louca pra ter. Porque eu sei da qualidade. Assim, eu sei que é muito bom. Sempre ouvi falar muito bem dele. Que é o BB Queen, ó. E eles me enviaram o BB Queen da Latica. Gente, eu fiquei encantada. Vocês não estão entendendo. O meu é o médio. É a cor bege claro. O meu. E eu amei. O que eu acho que vocês acharam? Muito obrigada. Vocês arrasam. Arrasam muito. Vocês sabem disso. Agora temos aqui o recebidos. Nada mais, nada menos. Do que o episódio. Avisano. Vocês já me viram com fotinhas com ele. Com toda certeza absoluta. Já usei. Já abusei. Mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Esse escândalo de tênis que a Avisano me enviou. E eu amei demais, né gente? Não tenho o que falar. Inclusive, ele está sujado. Eu tô na primeira vez com os meus sapatos sujos pra vocês. Mas eu amei demais. Eu tô usando muito. Muito obrigada, Avisano. Vocês arrasam. Eu amo a marca. Eu amo tudo, né? Quase acabando. Nós temos o que aqui, gente? Mariane Joias. Gente, a gente tá vendo. Tudo a gente se derrete. Eu amo tudo. Mas olha só o que a Mariane me enviou dessa vez. Um bracelete. A coisa mais linda desse mundo. Na verdade, a Mariane sempre manda conjunto. Aí eu fico sem estruturas, entendeu? Temos um anel. Que veio aqui, ó. Chique. É rosé gold, viu meu povo? Não tinha nada rosé gold. Achei a cara da riqueza. Achei muito rico mesmo. E olha esse conjunto. Veio um colar com essa pedra maravilhosa. E os brinquinhos. Doida pra usar. Muito obrigada, Mariane. Também são parceiras da gente aqui há um bom tempo. E eu amo demais os produtos, gente. Muito, muito mesmo. Super indico. E pra finalizar, mas não menos importante, uma caixona que eu recebi da Fina Cosméticos. Que também tem amado os produtos deles. Veio cartinha, cartona, né? Na verdade. E olha só, meu povo. Eles mandaram nada mais, nada menos do que todos. Todos os produtos da marca, tá bom? Mandaram a linha Unicórnio, que vem shampoo, condicionador e máscara. Vocês não estão entendendo o cheiro disso daqui. Porque assim, a gente sempre tem um cheirinho que a gente tem uma queda maior. E esse cheiro me define. Se você der um pote desse águia pra cheirar, vai falar, cara da Estela. E aí também veio as Lágrimas de Unicórnio, que é muito, muito boa essa. Tem uma texturinha de água, sabe? Não é aquela de óleo que fica grudando sua cara? Eu gosto muito da Lágrima de Unicórnio deles. Aqui também temos o quê? Nada mais, nada menos do que quatro máscaras deles. Que são embalagens muito fofinhas. Tem um vídeo aqui no canal também que eu apresentei ela pra vocês. Que é muito legal. É nocaute, brilhão de voos, SOS capilar. São só nomes, assim, legais, sabe? Modernos. E pra finalizar, é um produto novo deles. Que isso daqui, sabe aquelas vitaminas que a gente toma pra crescer o cabelo, pra crescer a unha, deixar forte? Pois é, meu bem. Só que isso daqui, eu vou até comer um, porque hoje eu não comi. É uma jujuba! Entendeu? Então você tá tomando remédio. Você tem um cheiro de remédio no fundo. Mas aí, é uma jujuba de laranja. Não, eu não gosto do que isso? Não sei não. Aí você quer tomar 10 remédio por dia, entendeu? É até difícil. Então é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado dos recebidos de hoje. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu preferido. Ou melhor, me conta se você já testou alguma coisa. Se você tem alguma dessas coisas pra gente tocar figurinha que eu vou adorar saber. Agora corre lá pro Instagram pra me acompanhar. Estrela dia a dia. E é isso. O vídeo de hoje tá por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!